Quando eu comecei, eu não falava inglês, né? E você tem que conseguir os trabalhos, então você acaba dando umas mentiras para você conseguir os trabalhos, para resumir a história é essa. E aí eu fui num barzinho, aquelas lá aqui perto, no Tatuapé, e esse barzinho era uma pizzaria, uma churrascaria. E aí o cara sentou lá na minha frente e começou a me pedir repertório, né? Vamos começar com o MPB, que não sei o quê. Aí você toca aquelas coisas conhecidas, Tim Maia, Paralamas, enfim. No meio do papo, o cara veio com essa história do inglês. Olha, meu público aqui... Não, estou gostando, estou gostando de você, mas meu público aqui gosta de coisas sofisticadas. Você tem repertório internacional? Aí eu dei aquela puta de uma mentira, falando que sim. Falei, tenho, sim, né? Mas eu não esperava que o cara fosse MPG mesmo. Falei, tenho, tenho. Eu estou contando diferente do show, porque é verdade isso. Falei, tenho, tenho, repertório internacional. Aí no show eu falo assim, que eu não sabia nada internacional, mas me lembrei do trato feito. Do History Channel. É, do History Channel, que o cara chega lá assim, o que você tem aí? Sim, eu tenho um velho e bom rifle. E eles falam daqueles lugares, assim, Pittsburgh, né? Kentucky. É, Kentucky, Ohio, e o velho e bom Tennessee. Eles falam desses lugares. E aí eu me vi na cabeça esses nomes, e eu falei, cara, eu toco mais músicas de Ohio. Meteu louco! E o cara falou, que legal, cara. Eu achei que ele fosse desistir, assim, falei alguma coisa do tipo, assim, o cara, toca aí alguma coisa, então, para eu ouvir. Aí eu falei, você gosta de James, eu adoro James Taylor. Só que eu não tocava nada de James Taylor. Falei, eu gosto mais de James Taylor. Puta, o cara, eu adoro James Taylor. Falei, nossa, meu, não sei nada de James Taylor. Aí eu fingi que era a música do James Taylor. Eu mudo um pouco do texto, mas eu fiz isso. Eu peguei, fiz um acordezinho, falei, cara, foda-se, mas eu resolvi não olhar para o cara mais. Fechou os olhos e foi. Fui, comecei. Fui, comecei. Fui, comecei. Cara, mas eu tremia, falei, meu, esse cara não está acreditando, não é possível que o cara vá ser enganado. E eu continuei, tal, né, Fui, não acredito que o cara está acreditando, não acredito que o cara está acreditando, aí eu comecei a dar sentido as coisas que eu falava. Eu abri o olho e começava a fingir, falava, fazia jorça, tipo, fala assim, Rick Childers, Ronan Cruz, tipo, há muito tempo atrás, eu imaginava, assim, sim, há muito tempo atrás, em Ohio, em Pittsburgh, em Kentucky. Eu começava a fingir que era um coito. Mas a moral da história é a seguinte, não tinha, eu não falava nada em inglês, aí me veio San Francisco, porque cabia, eu fiquei em Ohio, Pittsburgh, daí eu falei, então, eu vou enfiar San Francisco no meio. Aí, na hora do refrão, eu fiz, Rick Childers, ready in San Francisco, aí fiz um refrão. Rick Childers, ready in San Francisco, ready in San Francisco. Cara, mas olha só, eu que sou, eu sempre falo que eu sou loitinha, passo por um gringo fácil, mas você chegar num lugar, ninguém saber, você apresenta eu, tipo, Marcinho, tá ligado, um vivento nome, eu peço pra plateia, fala o nome, tipo, Jerry Falkins, né, entre Jerry Falkins, Jerry Falkins, hi, Jerry Falkins, assim, Jerry Falkins, like, two guitars. De vez em quando eu solto uma palavrinha ou outra, mas aí você fala, imagina eu fazer com o loop de San Francisco, olha, juro que eu nunca fiz, é inédito, hein. Ó, pega isso aqui, quer ver? Olha isso. They heard the crowd song, Redder than San Francisco, Redder than San Francisco, everybody can't understand the whole thing, What? Redder than San Francisco, We're getting the guitar Евan and I had a father, even one of the side, come on. We're getting the sonics, we're getting the stars, We're getting the surprise. Hi, no, we crawl in town. I don't know. We're getting the guitars. Redder than San Francisco, Lindo Maravilhoso Maravilhoso Só falta soltar no final Beautiful